Fala, torcedor! Aí você já sabe! Rony Anjos, narrador, tá na área e vamos para mais um resumão do EVTV! E já peço aqui os irmãos deixam seu like, se inscreve no canal, lembrando que o vídeo está disponível nos dois canais. O canal Rony Anjos, narrador, tá aparecendo aí pra vocês, como o canal Esporte Verona. Aqui no YouTube, essa parceria. Também segue a gente nas nossas redes sociais. Aparece aí pra vocês o meu Instagram, o Instagram do Esporte Verona e da Rádio Verona. Então, acorda aí, editor! Bora, vinheta! Jogo de bola! Olá, vamos falar da segunda rodada do campeonato, Piauiense! Tivemos um fla-flou, o primeiro fla-flou do ano não foi carioca não, foi Piauiense! E que jogo do Fluminense, hein? O Fluminense já se isola na liderança, duas vitórias em dois jogos e nem um gol tomado. Sete gols marcados aí, vitória por 4x3 sobre o Flamengo. Janeldo marcou de pênalti, depois Mário, Sérgio, marcou duas vezes de cabeça e Piau marcou um golaço. Aquele mesmo Piau que o narrador não acreditou, o narrador Dandano, quando ele jogava no RB Brasil, marcou um gol de falta quase no meio de campo. O mesmo do Fortaleza, é esse mesmo, o Francisco Hércules de Araújo, mais conhecido como Piau. Ele é o capitão do Fluminense, marcou um golaço. Você vai conferir os gols aí nessa parte. Para a cobrança, o Janeldo devagarinho, bateu, é gol! Gol! É do Fluminense! É do Vaqueiro! Abre o placar na cobrança de pênalti, o Janeldo, camisa de número 10, no cantinho. O goleirão Felipe acertou o canto, mas ele bateu como manda o figurino. Canteio para o Fluminense, está aí o Piau novamente. Vem cruzamento na área, cabeçada e o gol! Gol! Do Fluminense! É do Vaqueiro, o Tricolor! E é do artilheiro, o Mário Sérgio marca o terceiro gol dele no Campeonato Piauiense. Marcou o 2 da estreia e agora deixa a sua marca de novo, uma cabeçada fortíssima. Sem nenhuma chance para o goleirão Léo, que nada pôde fazer. Amplia no comecinho do segundo tempo o Fluminense. Volta a atacar novamente, é perigoso o Fluminense. Aí o camisa número 11, cortou mal a defesa do Flamengo, se atrapalhou. Agora conseguiu completar o corte, está aí o Piau com a bola batida de longe. Golaço! Golaço do Fluminense! É do baixinho que tem o pé calibradíssimo! O nome dele é Pio, o dono da festa! Um chutaço de fora da área no ângulo do goleiro Léo, que nada pode fazer! Um chute forte, uma pancada! O goleirão estava adiantado, não conseguiu chegar nela. O Fluminense chega ao terceiro. Foi inclusive, porque o River estava com o time. Olha aí o Fluminense. Vai ver o Fluminense para o ataque pela esquerda, pode ser chegada perigosa. Cruzamento, está sozinho a cabeça! Passado e o gol! Gol! É do Fluminense! É do tricolor, é do vaqueirão! Ele de novo, hein? Mário Sérgio, ele é artilheiro. E deixaram ele livre, sozinho. Não tinha ninguém marcando o Mário Sérgio. Cruzamento bem certeiro na cabeça dele. Também no Lindor Fonteiro, mas só que na quarta-feira, Autos e Parnaíba se enfrentaram. E o Parnaíba pegou de novo outra derrota de 3x0, rapaz. Dessa vez, Betinho deu um show, marcou duas vezes na vitória sobre a equipe do Parnaíba por 3x0. Dando triunfo para a equipe do Autos, que agora é o segundo colocado no campeonato pelense. pôr do Lago Baleiro, para a equipe do Autos, que agora é o segundo colocado no campeonato pelense. Dando triunfo para o Lago Baleiro, para a equipe do Autos, que agora é o segundo colocado no campeonato pelense. Obrigado por assistir. 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 Goal! ...tabela aí, como é que ficou essa tabela do Campeonato Perú, essa segunda rodada. Lembrando que teremos aí terceira rodada neste sábado, já inicia. Somente o Autos não jogará nessa rodada, porque o Autos vai jogar no domingo pela Copa do Nordeste. Então, pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fui!